O mesmo todo Toda mística, toda gráfica cabala Todo verbo, todo céu Não conseguem explicar Fotos preto e brancas De um tempo colorido Prevalece seu perfume Permaneço sem sentido Eu insisto em te esquecer Perdi todas as contas De quantas vezes eu tentei ver Eu tô com o meu som Atrás de coisas Se eu não me enxergo Qualquer coisa que eu sei Então eu não me enxergo O sol que brilha, toda calma vira nada, quando penso em você, o meu mundo estremece, é incrível como o tempo, e a distância não condenam, explicar como é divino, quando os olhos se contemplam. Eu desisto de esquecer, perdido todas as coisas, de muitas vezes, meu, queria entender. Eu procuro te resumir Atrás de todos os meus Se é o meu certo Qualquer coisa que eu sou Me sinto em te resser Perdi todas as formas De todas as vezes eu me cheguei Eu procuro te resumir Atrás de todos os meus Se é o meu certo Qualquer coisa que eu sou Eu procuro te resumir 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 Se inscreva. Se inscreva.